Recadinho rápido antes de você assistir esse corte. Tá ligado que dia 10 de agosto, sábado, vai ter o primeiro festival dimensional, todas com canções afinadas em 432 Hz. Lá você vai ver o Vitor, que tá nesse corte, e muitos outros artistas sensacionais. Dá uma olhadinha no link que eu tô deixando pra você. Compra teu ingresso, faça a caravana. Vai lá, você vai gostar. E aí eu queria... Primeiro eu vou pedir pra você comentar mais um pouco pra gente. Porque logo depois eu gostaria de entrar um pouquinho falando sobre a vibração sonora. Você que tá acompanhando a gente, eu tenho coisa pra contar pra vocês daqui a pouco. Sobre um festival aí que tá rolando. Segura aí que daqui a pouquinho eu te conto mais detalhes. Vitor, tá com você. Valeu, Carol. Essa canção aqui chama-se Realidades Existem. Também tem a ver, Realidades Existem. Tem a ver com o Dakila, essa coisa. Porque a gente não tem como fugir do conhecimento que a gente tem, né? E o Dakila te inspira, né? Sempre. Quantas realidades existem Quantas ainda por existir Qual o segredo da vida Até onde podemos ir Tenhamos muito cuidado Com esse tom de coexistir Cada minuto que passa Mais um motivo pra ser feliz Ver além dos olhos Ouvir o que o silêncio diz Todo sentido da vida Seu coração pode traduzir Seu coração pode traduzir Sempre é bom Quero viver o amor sincero Quero ser mais que seu mandadero E voar livre sobre o mar E voar livre sobre o mar Sempre é bom Quero viver o amor sincero Quero ser mais que seu mandadero E voar livre sobre o mar Sobre o mar Aê! Valeu! Muito bom! Valeu! Vitor, como é que a pessoa faz pra escutar suas músicas? As minhas redes têm As minhas músicas é Instagram, Facebook, TikTok também E YouTube E eu tô preparando Tá no forno Um trabalho novo Que eu tô muito feliz Eu tô fazendo em São Paulo Com timaço de grandes músicos Eu tive a sorte Por ser amigo Assim, eles estão Caras que trabalham Com os maiores artistas aí Que estão em muita evidência Então a gente tá produzindo Meu produtor Alex Mesquita Grande músico Inclusive ele é aqui do Mato Grosso Mora em São Paulo há muitos anos O Alex, um abraço pro Alex Se ele estiver vendo Um grande, grande Gênio da música Todo mundo adora Uma pessoa maravilhosa Tá produzindo comigo Chamou um timaço A gente tá gravando num grande estúdio Com muita qualidade Então eu tô muito feliz São dez canções inéditas E essas aqui, por exemplo Tão nessa Tão nesse trabalho Então assim Vai chegar um momento Que eu vou poder Tipo, pegar no Spotify Essas músicas Vai, vai Tudo tá lá A gente vai fazer uma divulgação bacana E tudo mais, né? Então vocês têm que ficar de olho Vocês que estão acompanhando a live Nas mídias do Vitor Coulanis Arroba Vitor Coulanis Tá na descrição do vídeo Vai tá no final dessa live também Pra vocês seguirem lá Acompanharem E ficarem de olho O diretor mandou uma mensagem aqui Falando Carol, avisa Que tem surpresa na live Gente, tem surpresa na live Fiquem de olho Daqui a pouco Eu trago surpresa pra vocês Que eu mesma ainda tô descobrindo Porque aqui Tudo é muito rápido E a gente aprende rapidinho Ô Vitor Me fala um pouquinho Sobre vibração sonora, né? Que é o tema principal Aqui da nossa live Por que que a nossa voz Tem um efeito Tão importante Tão importante Pra gente E pras pessoas Que convivem com a gente? Nossa, caro Isso aí é muito importante Porque a voz É uma marca nossa, né? E ela tem um grande efeito, né? Quando a gente fala E tem a questão do verbo Quando você verbaliza algo, né? Criação das coisas, né? Então, assim Cara, é muito vasto Esse conhecimento, tá? E tem a ver com frequência Isso mexe com várias coisas, né? Também emocionais A forma como a pessoa fala E o tom em que cada um fala Eu acredito que cada pessoa Independente da voz Ela tem uma frequência Que como fosse uma nota musical Então, quando você fala Você emite essa frequência Pra pessoa Por isso que as grandes O conhecimento das grandes Filosofias antigas Fala que nós temos Que ter muito cuidado Com as palavras E a forma de dizer, né? Isso é muito importante E aí eu acho que Um conhecimento muito bacana De dá aquela também Os nossos parceiros, né? Chamam de Os nossos parceiros São nossos orientadores Eles chamam O nosso nome É a nossa vibração sonora Olha o quão importante isso é Então, quando eles pedem A vibração sonora Eles pedem que você diga O seu nome E aí também entra Numa área Que é também Um trabalho que eu faço Há muitos anos Que é a numerologia Né? E esse trabalho Tá muito ligado Com o conhecimento Do povo hebreu Né? Dos judeus hoje, né? Que é o único povo antigo Que ainda está aqui E existe, né? Então E eu tenho certeza Assim como Dáquila Tem uma aliança Como nós dissemos Com as 49 raças Chamada 49 raças Né? Que são os nossos parceiros Que nos passam conhecimento E nos direcionam Esse grande compromisso Né? Que envolve Muitas coisas, né? Realmente trabalho Um ecossistema de coisas Que de Né? Tudo que aconteceu em Dáquila Eu que estou desde o início 27 anos Como a Carol disse Foi muito trabalho É um trabalho braçal mesmo Físico De construção De direcionamento Então Toda essa Aliança de Dáquila Ela não é pra bonito E tal É muito legal você ter Né? Uma informação Ter um contato E ver um fenômeno Ou algo assim Mas tudo isso Tem um grande propósito É Toda essa aliança Que nós temos Ela é para Compromisso De realização De coisas materiais Aqui na terceira dimensão Né? E Dáquila dispõe De coisas muito importantes Né? Que eu acho Que são alternativas Como a gente falou Das lideranças mundiais Elas estão cercando Né? O sistema financeiro Uma série de outras coisas Alimentação Etc E Dáquila tem Alternativas Importantes Para que Para que as pessoas Saiam dessa escravidão Né? Para que as pessoas Realmente prosperem Então eu acho Mais uma vez Procurem Dáquila pesquisas Dáquila pesquisas Em todas as redes Sabe? Se possível Venham até aqui Para você conhecer Ver a nossa estrutura Ver o nosso trabalho Né? Eu acho que isso Vai fazer uma grande diferença Né? Então assim Voltando Essa questão Da Da numerologia Né? Eu tive a oportunidade De viajar Muitas vezes para Israel Estudei lá também Eu tive grandes mestres Dessa área de numerologia Judeus Né? Que me ensinaram Muita coisa E foi passado Para mim Com uma grande Responsabilidade Porque eles me Porque é um conhecimento Meio fechado Deles Né? Porque a gente vê Que muitas coisas Foram distorcidas Né? Para a população Inclusive Informações sobre Numerologia Né? Tem muita gente Numerologia esotérica E outras As pessoas fazem Com a melhor das intenções Mas a fonte Na qual elas Da qual elas Tiraram aquilo O estudo delas Foi distorcido Propositadamente Sabe? Então assim Eu acredito Que esse Esse conhecimento Foi passado Para o povo hebreu Também pelas 49 raças Pelos mesmos orientadores Que nós temos hoje Porque tem sinais disso Tem Tem até textos Bíblicos E outras fontes De arqueologia E E conhecimento antigo Que demonstram isso Né? Então essa coisa Da vibração sonora Eu trabalho muito Com essa questão De como As palavras Afetam as pessoas É assim Que esse trabalho De numerologia Que eu faço Que também Tornou-se para mim Uma profissão Há muitas décadas Que eu faço Em paralelo As minhas outras atividades Mas nunca deixo de fazer Porque sempre eu tenho Clientes e amigos Que indicam Empresas Pessoas E tal Então eu acho Um conhecimento Muito importante Ele está diretamente Ligado à vibração sonora Que são nomes E marcas Né? Então esse conhecimento Que muitas vezes A gente vê aí Como algo do esoterismo Assim Ele tem uma Ele tem uma fonte Primordial Que está lá No povo hebreu Que falava Sobre o poder Do nome Da vibração sonora É isso? Exatamente Essa questão Numerológica Muito depois Vem esse estudo De Kabbalah Que é um conjunto De conhecimentos Mas muito mais recente Na verdade Esse conhecimento Porque a questão Da numerologia Você Da forma como eu aplico Eu chamo de Numerologia dimensional Né? Então assim Você faz com que Porque os números São sequências Os nomes São sequências numéricas Isso funciona Como um aplicativo Que põe na pessoa E faz você Viver um padrão Né? Então Esse conhecimento Aí você vê Por exemplo Por que que O povo judeu Ele tem Uma Um percentual Tão mínimo Da população mundial Né? Eu acho infeliz Hoje Esse problema De que Eu tenho em Israel Muitos amigos Palestinos também Muitos grandes amigos Pessoas que eu vou Jantar na casa Quando estou em Israel Amigos mesmo Que a gente se chama De irmão até Então assim Existe uma grande Amizade Entre judeus E palestinos Na verdade Só que esses grupos Terríveis Que estão jogando Como Hamas E tal Isso O maior prejudicado Com isso Tenho certeza É o povo palestino Então as pessoas Que defendem Esse negócio É por total ignorância Isso que eu estou falando Não tem nada a ver Com política Gente Nada a ver Com Nós somos Apolíticos Em Dakila Nós não temos Nós não somos Nem de direita Nem de esquerda Né? Nós buscamos A verdadeira O conhecimento E sabemos que há Todo um plano Das lideranças mundiais Para jogar Nós uns contra os outros Né? Então veja bem O povo O antissemitismo Está de novo Está acontecendo Coisas na Europa Mesmo no Brasil Coisas terríveis Né? Então assim Por que esse povo Tem um percentual Tão pequeno da população E tem tamanha Desenvolvimento Tecnológico Artístico Um monte de prêmio Nobel E tal E várias Várias coisas importantes Né? Relacionadas a eles Né? As grandes Porra Corporações financeiras E grupos de mídia Né? Claro que dentro Aí também existem Lideranças com O poder Às vezes corrompe o homem Né? Mas eles têm um poder imenso Porque eles têm Esse conhecimento Dessas questões Numerológicas Então isso facilita Essas sequências numéricas Faz com que demanda Menos esforço Para você obter os resultados Por isso que eles prosperam Tanto Entendeu? Então esse trabalho Numerologia que eu faço É baseado São nesses conhecimentos Né? Com esses Esses conceitos E percentuais E formas de De manipulação De números Que você consegue Para favorecer A si mesmo E aos outros Mas assim Se eu tiver nascido Com o nome errado Tem jeito de favorecer Claro que tem A grande maioria Eu tenho a sorte De ter feito Muitos nomes de crianças Ainda na barriga da mãe Inclusive em Dakila Pessoas que não são Mais nem adolescentes São adultos hoje Que imagina 27 anos E que tem um nome Feito por mim E são pessoas maravilhosas Eu fico muito feliz Né? E vários outros Filhos de amigos E de clientes Há décadas assim Então isso é muito bacana Então o que que Em geral A grande maioria São pessoas Porque se nós Soubéssemos Carol O que é Dar um nome Para uma criança A gente surtava De preocupação Entendeu? Porque você pode Favorecer imensamente Ou pode desfavorecer Aquela pessoa Mas a gente Isso foi oculto De nós também Pelas lideranças mundiais Então a gente faz isso Uma questão estética Né? Ou sei lá o que Às vezes nem estética O cara inventa Um nome maluco lá E às vezes Por sorte Dá tudo certo É um nome excelente A pessoa tem Muita prosperidade A questão emocional Porque O maior foco Por incrível que pareça É que eu trabalho A inteligência emocional Que é a maior ferramenta Né? É muito mais importante Que QI Para a pessoa ter sucesso Hoje em dia É você saber se comunicar Todos os grandes Coaches Os caras que sabem tudo Que ficam falando Eles mostram isso Você tem que saber Se comunicar Esse networking É assim que você prospera Né? Então é isso Esses ajustes Em geral A pessoa Tem algo que desfavoreça E eu sugiro Né? Com vários cálculos E um trabalho Que eu faço manualmente Não uso nenhum software Né? Esses são conhecimentos mesmo E aplico isso E levo para a pessoa Uma nova forma Uma nova grafia Né? E assim que o seu subconsciente Absorver essa mudança As coisas começam a fazer efeito Para você Estou boba E isso Ao mudar A grafia do nome Muda-se alguma coisa Na forma de dizer Porque a voz é um negócio Muito maluco Né? Você já teve esse negócio Assim de você fechar os olhos Se uma pessoa falar Que você fala É fulano De tão marcada Que é a voz dela Ou quando ela diz O nome dela É tão marcado Que torna aquela pessoa única Todo mundo aí Já deve ter conhecido alguém Que é assim, né? A pessoa fala o nome dela Você fala Nossa Ou a voz dela É tão bem marcada Tão bem marcada Que você pode não estar enxergando Mas você escutar A voz da fulano É a voz do Beltrano A forma como ela diz O nome dela Ou a forma que o nome dela Está grafado Escrito Interfere assim Nessa Nessa auto-percepção dela E na prosperidade Que ela tem Sem dúvida Essa mudança da grafia Que eu sugiro Existem outras técnicas também Além da grafia Para facilitar A absorção do seu subconsciente E para fazer você abrir áreas Que você não estava usando Até a utilização dos hemisférios cerebrais Isso influencia Entendeu? É impressionante Isso é uma teoria científica Porque tem milhões de casos no mundo Que comprovam Não há uma marca Alguma liderança Ou algo que faça sucesso Ou pessoa Que não tenha os elementos Que essa teoria explica Entendeu? Por isso é uma comprovação científica Olha só Deve interferir então No magnetismo pessoal Dessa pessoa Sem dúvida E as lideranças mundiais Elas usam isso o tempo todo Entendeu? Todas as marcas Todas as divulgações Realmente as caras de cima Eles são todos baseados Nesse conhecimento Que é o culto da população Para que a população Não tenha poder Para que as pessoas Fiquem em um voo cego Vai pela sorte Deixa a vida me levar Tipo isso Entendeu? Na verdade não é assim Nós temos a força De direcionar o nosso destino Ou de criar as coisas E foi ensinado justamente o contrário Que a gente está no mar do destino Mar do destino E que a gente precisa da intervenção Divina ou de algo Alguma força Alguma entidade Ou algum ser Ou santo Ou seja o que for Para nos permitir fazer algo Na verdade você tem toda a sua permissão Para fazer tudo A tua vida A tua realidade É você que cria o tempo todo Né? Nesse momento eu começo a receber Um monte de gente falando assim E o nome tal? Ele é bom? O nome tal? Ele é bom? Gente, o nome tal E o nome tal Eu não consigo atender aqui vocês Infelizmente Porque senão Me chama aquilo que eu Mas chama o Vitor É Para vocês saberem Eu estou aqui encasquetada Pensando se eu dei o nome certo Para o meu menino Nessa época eu ainda não convivia Com o Vitor O Luquinha Não, é bom assim O nome dele é maravilhoso Mas ó Não deixe a gente procurá-lo Para saber um pouco mais Sobre Sobre esse aspecto Eu quero aproveitar E puxar uma outra pergunta Aqui tem uma pessoa Perguntando assim Quem são as 49 raças? As 49 raças É um grupo extradimensional O qual dá Que ela tem História para contar Contatos para relatar Há mais de 30 anos? Existem alguns conteúdos Dentro da TVCH Que podem te ajudar Nesse entendimento Eu vou sugerir Que depois você digite TVCH 49 raças TVCH extradimensional TVCH ET Bilu Para vocês conhecerem um pouco Dessa lógica Pesquisar outros canais parceiros E o próprio site De Dakila Pesquisas Que vai te dar aí Algumas Algumas dicas Alguns caminhos Para poder Para poder ter esse conhecimento Em profundidade Mas assim É uma caminhada Esse aí não dá para contar Num post rápido não É importante que você faça Essa pesquisa Para poder entender Em profundidade Que Dakila vem Defendendo aí Há pelo menos 30 anos Muita história para contar É verdade Esqueçando a vibração sonora É realmente um tema Muito instigante Eu vou indicar Dois conteúdos para você O primeiro É que você sabe mais Sobre o que é Frequência 432 Hz Vai para essa live Com Renato e Angelique Que está sensacional E para assistir o conteúdo Do Victor na íntegra Aqui está o link Vai lá assiste Eu tenho certeza Que você vai gostar